O que, 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 o E não vi a volta no bocateada, puto doida, o piscisim da língua, ela se lambuzatanda E não vi a volta no bocateada, puto doida, o piscisim da língua, ela se lambuzatanda Toma jantara, 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 safada Aí, moleque, socorra, socorra com a gostosa, esse é meu mano DJ Eduardo, a moleque se amarra Que não havia falta no bocadinho é muito doida O pincisinho da língua, ela se lambusa toda E não havia falta no bocadinho é muito doida O pincisinho da língua, ela se lambusa toda Aí mulher, só a cor, só a cor com a gostosa Esse irmão mano de jeito árduo, a mulher se amarra O pincisinho da língua, ela se amarra Obrigado.